O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, Bem-aventurados os que tenham coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus proclama o novo mandamento, o novo decálogo, porque é o novo Moisés. Jesus senta-se no alto da montanha, como Moisés no Sinai, para dizer o que devemos ser e buscar na vida. Qual é a meta? Onde concentrarmos nossas energias? É muito claro. Sermos bem-aventurados. E por que sermos bem-aventurados? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. E, consequentemente, Deus é santo. E somos chamados a ser santos. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.